O fariseu estava com uma capa, essa mesma capa impede a graça de Deus de entrar no seu coração E o publicano, publicano o nome já diz, pecador, público, todo mundo sabia que ele era pecador E ele também, tanto que ele fica de longe, São Lucas disse que ele nem conseguiu chegar perto O publicano, versículo 13, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos aos céus Aqui começa o milagre, olha a humildade dele Ele é alguém que precisa de Deus Oh meus irmãos, a indiferença religiosa produz um ser humano que acha que não precisa de Deus O mundo está criando um ser humano que não precisa de Deus Eu preciso de Deus para quê? É um conceito utilitarista Do mesmo jeito que eu uso as coisas, o copinho descartável, a fralda descartável Eu uso as pessoas, são pessoas descartáveis Pessoas big brother, pessoas que eu elimino da minha vida E agora, a indiferença religiosa acabou de gestar um Deus descartável E agora, a indiferença religiosa 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 E agora, a indiferença religiosa